Eu não quero me entregar de novo, não quero me machucar de novo, não, quero não. Eu preciso proteger meu coração, eu não quero lhe entregar meu corpo, pra depois me arrebentar de novo na solidão. Tenho medo de embarcar em outra ilusão, tira os olhos dos teus olhos que eu não sou de aço, antes que eu enlouqueça e caia nos seus braços. Não me tente desse jeito, pare com esse jogo, senão vou me queimar no teu fogo. E se não for por amor, é melhor eu tentar me seduzir, eu não sei se vai dar pra resistir. A carne é fraca e você é demais, e se não for por amor, para de provocar meu coração. Já sofri, já chorei, desilusão, brilhante e falso, eu não quero mais. Me diga que não vai brincar, se me disser que foi por amor, eu vou te amar. Aguenta, coração apaixonar! Tira os olhos dos teus olhos que eu não sou de aço, Antes que eu enlouqueça e caia nos seus braços. Não me tente desse jeito, pare com esse jogo, senão vou me queimar no teu fogo. E se não for por amor, é melhor eu tentar me seduzir, eu não sei se vai dar pra resistir. A carne é fraca e você é demais, e se não for por amor, para de provocar meu coração. Já sofri, já sofri, já chorei, desilusão, brilhante e falso, eu não quero mais. Me diga que não vai brincar, se me disser que foi por amor, eu vou te amar. Se não for por amor, é melhor eu tentar me seduzir, eu não sei se vai dar pra resistir. A carne é fraca e você é demais, e se não for por amor, para de provocar meu coração. Já sofri, já sofri, já chorei, desilusão, brilhante e falso, eu não quero mais. Me diga que não vai brincar, se me disser que foi por amor, eu vou te amar. Me diga que não vai brincar, se não for por amor, eu vou te amar. Me diga que não vai brincar, se não for por amor, eu vou te amar.